Fala galera, beleza? Bel Henrique aqui. Não posso falar muito alto, já é uma hora da manhã praticamente. Só que eu vi que o Bruno Mars vai fazer o lançamento de um novo clipe, acredito eu. E a estreia é agora uma hora. Já tá na contagem agressiva, deixei a tela gravando aí pra vocês. Eu tô acompanhando aqui pelo computador. E aí, vamos ver o que que sai. Não sei se é uma música mais calma, se é um grupo, se é funk rápido, se não é. Então tá aí a contagem, já tá terminando aqui. Vamos ver o que que sai daí. E olha isso, mano. Não posso tocar alto. O volume não pode estar mais rindo. Ah, vai estrear. Até baixar o volume daqui, porque se não, o bagulho vai. Aí. Tchau. 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 Não muda.